Rapaziada, mais um vídeozão pro canal aí E hoje rapaziada, eu tô indo fazendo uma viagem aí de uns 200km Tô indo lá em Minas Gerais Não dá pra entender isso aqui não Ah, é ali o retorno Pra na rodovia ele rapaziada Vão acompanhando o vídeo aí Vou tentar tá gravando o máximo que der É isso aí rapaziada, que Deus nos abençoe Mais um rolêzinho Quem não é inscrito no canal eu convido a se inscrever Fazer parte do canal aí Beleza Hoje também eu tô testando um novo microfone Acho que tem que ir aqui e voltar ali Porque se eu for reto eu vou sair na rodovia É isso mesmo Então rapaziada, como eu tava falando Hoje eu tô testando um microfone novo Viu os comentários dele, falaram que é muito bom Eu tô testando ele aqui pra ver qual que é Beleza É isso aí rapaziada Essa aqui é a Rodovia Zé Felino Vaz Ela vai até lá perto de Minas lá galera Eu acho que depois dela só vou ter que pegar uma lá Eu acho que é SP64 Alguma coisa assim Aí é isso aí Pega ali a saída pra rodovia Zé Felino Vaz A rodovia aqui é muito boa pro sinal É isso aí rapaziada Vamos dar uma acelerada aqui Ver se a gente chega lá antes que escureça Não sei se vocês pegam isso que procuram e pegam muito vendo Vai saber depois Aí galera Pra quem não conhece Aqui é o começo da refinaria de Pauline Petalbras Aqui ó Ah eu achei que aquele cara era de verdade mano É isso aí rapaziada Vai acompanhando a gente aí Mais uma vez aí Convida se inscrever no canal que não é inscrito Aí rapaziada Aí rapaziada Aqui que é a Petalbras Olha Paulinho Gigante o bagulho aqui Esse tanto de combustível aqui A gente tem que pagar absurdo Com combustível É complicado Tentar manter aqui Tentar manter aqui Essa vai ser a primeira galera É como eu falei pra vocês Vocês estão vendo aí A pista é top de linha Pedagiozinho aqui pro retorno Aí ali na frente Vem a cidade de Cosmófilos Aí depois de Cosmófilos Aí só Deus sabe Olha isso aí rapaziada Acompanha aí Só as brutas na estrada Olha o radar Primeiro radar da viagem Olha esses retrovisores paralelos Eles são muito ruins Não sei se vocês estão mudando Pra ver se é a imagem lá atrás Que eu tô Você não consegue fixar quem vem lá atrás Olha o rio Atibaia A Cosmófilos Paulinha Motocicleta 4,40 Brinco Esse aí rapaziada Eu vou passar no pedaço E logo mais eu vou